Nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre os seus homens, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Nossa missão aqui na terra é levar esse evangelho de cura, de libertação. O pastor acabou de orar aí, uma certa vez eu cheguei na minha casa, uma vizinha falou que a filha dela já tinha mais de três dias que não dormia, entrei dentro da casa, orei, acabou o problema. Nós sabemos que não tem dinheiro que paga, não tem bandeira de cartão nenhum que compra o que nós temos, que é mandar e o mal sair. Pois está louvando o Senhor Jesus, que os irmãos fechassem os olhos e meditassem mais do hino, o hino já tem mais ou menos 50 anos, mas Deus vai falar no seu coração. Amém? Como todas as portas do mundo estiverem fechadas, E você perceber que as verdades são todas erradas. Quando você não tiver um mundo, nem mais um amigo, Não tiver mais ninguém ao seu lado, que lhe dê abrigo, Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá 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 Te dar amor Só Jesus Só Jesus Te esperançoso Te esperançoso E de braços abertos Só Jesus Guiará dos teus pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Te dará Só Jesus Só Jesus Só Jesus Te dará A salvação Glória a Deus Glória a Deus Amém Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Ó